Diz pra sua amiga Diz pra sua amiga que me viu assim Só pensando nela sem pensar em mim Diz pra sua amiga que eu estou no fim Diz pra sua amiga não agir assim E conta pra ela tim-tim, tim-tim Pede a sua amiga pra voltar pra mim Diz pra sua amiga vir me dar carinho E eu estou carente, estou aqui sozinho Pede a sua amiga pra vir me ver Diz pra sua amiga que não está brincando Que eu estou doente, eu estou piorando Diz pra sua amiga que eu posso morrer Diz pra sua amiga que falou comigo Que meu estado é grave que corro o perigo Diz pra sua amiga que me viu assim Só pensando nela sem pensar em mim Diz pra sua amiga que eu estou no fim Diz pra sua amiga não agir assim E conta pra ela tim-tim, tim-tim, tim-tim Pede a sua amiga pra voltar pra mim Diz pra sua amiga que eu estou no fim Eu estou piorando Diz pra sua amiga Que eu posso morrer Amor perfeito Existia entre nós dois Sem esperar que depois Fosse tudo se acabar Mas neste mundo Que o perfeito não tem vida Não merecemos, querida Viver juntos e amar Nosso Senhor Para sempre te levou Nem ao menos me deixou O fruto do nosso amor Aquele filho Seria a nossa alegria E eu senti naquele dia Ser um pai, ser um Senhor No hospital Na sala de cirurgia Pela vidraça eu via Você sofrendo a sorrir E seu sorriso Aos poucos se desfazendo Então vi você morrendo Sem poder me despedir No hospital Na sala de cirurgia Pela vidraça eu via Você sofrendo a sorrir E seu sorriso Aos poucos se desfazendo Então vi você morrendo Sem poder me despedir Amor perfeito Resistir entre nós dois Sem esperar que depois Fosse tudo se acabar Mas neste mundo Que o perfeito não tem vida Não merecemos, querida Viver juntos e amar Nosso Senhor Para sempre te levou Nem ao menos me deixou O fruto do nosso amor Aquele filho Seria a nossa alegria E eu senti naquele dia Ser um pai, ser um Senhor No hospital Na sala de cirurgia Pela vidraça eu via Você sofrendo a sorrir E seu sorriso Aos poucos se desfazendo Então vi você morrendo Então vi você morrendo Sem poder me despedir No hospital Na sala de cirurgia Pela vidraça eu via Você sofrendo a sorrir E seu sorriso Aos poucos se desfazendo Então vi você morrendo Sem poder me despedir Uma noite como essa Tinha que se repetir É uma pena Você ter que ir Diz como é que eu te encontro Juro que eu vou atrás Olha, eu não vou Te esquecer Nunca mais Olha, eu não vou Te esquecer Nunca mais Não, não vá embora Não desapareça Pense nessa noite E nunca mais me esqueça Uma noite como essa Tinha que se repetir É uma pena Você ter que ir Diz como é que eu te encontro Juro que eu vou atrás Olha, eu não vou Te esquecer Nunca mais Olha, eu não vou Te esquecer Nunca mais Não, não vá embora Não desapareça Pense nessa noite E nunca mais E nunca mais me esqueça Não, não vá embora Não desapareça Pense nessa noite E nunca mais me esqueça Além do teu olhar O que mais pode haver Se não posso te amar Se não posso te amar O que mais vou querer Você sempre foi um show Que atraiu minha atenção Mas eu sei que sempre estarei Na solidão Amor, meu grande amor Por que fez isso? Por que deixou? Meu mundo triste Eu hoje sei Que você não me quer Amor, meu louco amor Não te mereço Mas vou pagar Um alto preço Pra nunca mais Amar outra mulher Além da minha dor O que mais pode haver Quem vai me compensar A falta de você Bastaria um gesto seu Pra acalmar meu coração Mas eu sei Que sempre estarei Na solidão Amor, meu grande amor Por que fez isso? Porque deixou Meu mundo triste Eu hoje sei Que você não me quer Amor, meu louco amor Não te mereço Mas vou pagar Um alto preço Pra nunca mais Amar outra mulher Em montagem Eles se mexgam Eu vou estar sempre em sua vida Não aceite outra previsão Mesmo que algum sábio profeta Lhe diga que não Cuidado com histórias de revista Não se ligue em papo de TV Nossa realidade é diferente Eu amo você Jamais me passou na imaginação A ideia de não ter você No meu coração está escrito assim O amor O amor Nunca vai ter sim Eu vou estar sempre em sua vida Não aceite outra previsão Mesmo que algum sábio profeta Lhe diga que não Cuidado com histórias de revista Não se ligue em papo de TV Não se ligue em papo de TV Nossa realidade é diferente Eu amo você Jamais me passou na imaginação A ideia de não ter você No meu coração No meu coração está escrito assim Nunca vai ter você Nunca vai ter fim Nunca vai ter fim Uma volta em sua vida Uma volta em sua vida eu dei Então senti Então senti Que você me amava Uma volta em sua vida E me carregava dentro de você Eu fechei meus olhos e o verdadeiro amor eu pude ver Todos os desejos e segredos do seu corpo eu descobri Eu me procurei dentro de você Mas eu me perdi Eu me procurei dentro de você Mas eu me perdi Em você perdido eu me lajei Pelas curvas do seu corpo Eu enlouqueci Foi tanto amor naquele momento Tanta emoção quase não aguento Então senti Então senti Que você me amava E me carregava dentro de você Eu fechei meus olhos e o verdadeiro amor eu pude ver Todos os desejos e segredos do seu corpo eu descobri Eu me procurei dentro de você Mas eu me perdi Eu me procurei dentro de você Mas eu me perdi Então você me amava e me carregava dentro de você Eu me perdi Eu fechei meus olhos e o verdadeiro amor eu pude ver Todos os desejos e segredos do seu corpo eu descobri Eu me perdi Eu me procurei dentro de você Eu me procurei dentro de você Eu me procurei dentro de você Mas eu me perdi Então você me amava e me carregava dentro de você Eu me perdi Eu fechei meus olhos e o verdadeiro amor eu pude ver Todos os desejos e segredos do seu corpo eu descobri Eu estou de novo aqui Eu me perdi A brigar com a solidão Mas ela não quer sair É mais forte essa paixão Minha vida é uma rotina De sofrer e de esperar Por que fez isso comigo? Se eu quero é só te amar Não dá pra esperar Olha em meu olhar Não vê que eu estou começando a chorar Não se o dia sim Traz você pra mim Um amor profundo Nada neste mundo Vai nos separar Vai nos separar Lá-rá-rá-rá Lá-rá-rá Lá-rá-rá-rá Lá-rá-rá Lá-rá-rá Lá-rá-rá-rá Lá-rá-rá-rá Minha vida é uma rotina De sofrer e de esperar Tu que fez isso comigo Sim, eu quero é só te amar Não dá pra esperar Olha em meu olhar Não vê que eu estou começando a chorar Não jude assim Traz você pra mim Um amor profundo Nada neste mundo Vai nos separar La 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 Eu vou estar sempre em sua vida Não aceite outra previsão Mesmo que algum sábio profeta Lhe diga que não Cuidado com histórias de TV Nossa realidade é diferente Eu amo você Jamais me passou na imaginação A ideia de não ter você No meu coração está escrito assim O amor O amor Nunca vai ter fim Eu vou estar sempre em sua vida Não aceite outra previsão Mesmo que algum sábio profeta Lhe diga que não Cuidado com histórias de revista Não se ligue em papo de TV Nossa realidade é diferente Eu amo você Jamais me passou na imaginação A ideia de não ter você No meu coração está escrito assim O amor O amor O amor Nunca vai ter fim Não vai ter fim Nunca vai ter fim Nunca vai ter fim Nunca vai ter fim Além do teu olhar O que mais pode haver Se não posso te amar O que mais vou querer Você sempre foi um show Que atraiu minha atenção Mas eu sei que sempre estarei Na solidão Amor Meu grande amor Por que fez isso? Por que deixou? Meu mundo triste Eu hoje sei Que você não me quer Amor Meu louco amor Não te mereço Mas vou pagar Um alto preço Pra nunca mais Amar outra mulher Além da minha dor O que mais pode haver Quem vai me compensar A falta de você Bastaria Bastaria um gesto seu Pra acalmar Meu coração Mas eu sei Que sempre estarei Na solidão Amor Meu grande amor Por que fez isso? Por que deixou? Por que deixou? Por que deixou? Por que deixou? Meu mundo triste Mas vou pagar Um alto preço Pra nunca mais Amar outra mulher Eu sinto que nasci apenas pra amar uma vez Mas a maldade Mas a maldade Que o destino me fez Acabou comigo Fiz tantas juras de amor Você nem ouviu Te contei piadas Você não sorriu Meu maior castigo Meu maior castigo Apostei a minha vida Em uma relação Meu amor primeiro A minha paixão Foi criando forças Dentro do meu peito E o tempo foi passando E eu na contramão Implorando sim Ela dizendo Ela dizendo não Tento apagar A mente Não tem jeito Apostei a minha vida Em uma relação Que o amor primeiro A minha paixão Foi criando forças Dentro do meu peito E o tempo foi passando E eu na contramão Implorando sim Ela dizendo não Tento apagar Da mente Não tem jeito Eu sinto que nasci apenas Pra amar uma vez Mas a maldade Que o destino Me fez Acabou comigo Fiz tantas juras E amor Você nem ouviu Te contei piadas Você não sorriu Meu maior castigo Apostei a minha vida Em uma relação Meu amor Primeiro A minha paixão Foi criando forças Dentro do meu peito E o tempo foi passando E eu na contramão Implorando sim Ela dizendo não Tento apagar Da mente Da mente Não tem jeito Apostei a minha vida Em uma relação Meu amor Primeiro A minha paixão Foi criando forças Dentro do meu peito E o tempo foi passando E eu na contramão Implorando sim Ela dizendo não Tento apagar Da mente Não tem jeito 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 Não tem jeito Tento apagar Tento apagar Tento apagar da noite, não tem jeito Estou indo embora, a mala já está lá fora Vou te deixar, vou te deixar Por favor não implora, porque homem não chora E não pede perdão, e não pede perdão Você foi a culpada desse amor se acabar Você é quem destruiu a minha vida Você é quem machucou meu coração e fez chorar E me deixou num beco sem saída Estou indo embora agora, por favor não implora Porque homem não chora Estou indo embora agora, a mala já está lá fora Estou indo embora, a mala já está lá fora Vou te deixar, vou te deixar Por favor não implora, porque homem não chora E não pede perdão, e não pede perdão Você foi a culpada desse amor se acabar Você é quem destruiu a minha vida Você é quem machucou meu coração e fez chorar E me deixou num beco sem saída Estou indo embora agora, por favor não implora Porque homem não chora Estou indo embora agora, a mala já está lá fora Porque homem não chora Estou indo embora agora, a mala já está lá fora Porque homem não chora Porque homem não chora Sinto que nasci apenas pra amar uma vez Mas a maldade que o destino me fez Acabou comigo Fiz tantas juras de amor Fiz tantas juras de amor, você nem ouviu Te contei piadas, você não sorriu Meu maior castigo Apostei a minha vida em uma relação Meu amor primeiro, a minha paixão Foi criando forças dentro do meu peito E o tempo foi passando E o tempo foi passando e eu na contramão Implorando sim, ela dizendo não Tento apagar da mente, não tem jeito Tento apagar da mente, não tem jeito Eu sinto que nasci apenas pra amar uma vez Mas a maldade que o destino me fez Mas a maldade que o destino me fez Acabou comigo Fiz tantas juras de amor, você nem ouviu Te contei piadas, você não sorriu Meu maior castigo Apostei a minha vida em uma relação Meu amor primeiro, a minha paixão Foi criando forças dentro do meu peito E o tempo foi passando E o tempo foi passando e eu na contramão Implorando sim, ela dizendo não Tento apagar da mente, não tem jeito Apostei a minha vida em uma relação Meu amor primeiro, a minha paixão Foi criando forças dentro do meu peito E o tempo foi passando e eu na contramão Implorando sim, ela dizendo não Tento apagar da mente, não tem jeito 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 Música Ai, 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 destrementa essa solidão Perdido sem rumo, não sei o caminho Perdi minha razão Dação, bebe essa comigo Saideira da solidão Tô bebendo mais que eu falar mesmo Tento esquecer, mas não tem jeito Oh, desgrameira Que me arrebenta Eu também tô passando por isso Ela fez em tanto ao feitiço Pobre inocente Tão inocente Ai, 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 nesse volta pra um vagabundo Hoje eu tô largado feito um cão sem dono Feito um cão sem dono Ai, 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 destrementa essa solidão Perdido sem rumo, não sei o caminho Perdi minha razão Dação, bebe essa comigo Saideira da solidão Oh, coração Reencorro Não entendo Por que não me fala E tira sacana Cada vez que eu passo junto a ti Não entendo Não entendo Todo esse veneno Que por aí espalha Quando tem conversa sobre mim Por que Tu sente tanto rancor Por um homem que te amava e te queria E tu deixaste Fala Tudo por favor Que mal te fiz Eu Pra me tratar assim como um farrago Um vagabundo Um pobre coitado Já não bastava ter matado O nosso amor Que mal te fiz Eu Pra tu depois de me tirar a vida E quer viver crucificado ainda Não te bastava a dor Que o teu adeus deixou Te peço por Deus Diga que mal te fiz Por que Tu sente tanto rancor Por um homem que te amava e te queria E tu deixaste E tu deixaste Fala Tudo por favor Que mal te fiz Eu Pra me tratar assim como um farrago Um vagabundo Um pobre coitado Já não bastava ter matado O nosso amor Que mal te fiz Eu Pra tu depois de me tirar a vida E quer viver crucificado ainda Não te bastava a vida Não te bastava a dor Que o teu adeus deixou Te peço por Deus Diga que mal te fiz Eu Que mal te fiz Eu Pra me tratar assim como um farrago Um vagabundo Um pobre coitado Já não bastava ter matado O nosso amor Que mal te fiz Que mal te fiz Pra tu depois de me tirar a vida E quer viver crucificado ainda Não te bastava a dor Que o teu adeus deixou Te peço por Deus Diga que mal te fiz Eu Te peço por Deus Diga que mal te fiz